Roseira, dá-me uma rosa Craveiro, dá-me um botão Recife, dá-me um abraço Que eu te dou o meu coração Recife, não a Veneza Americana, não a Mauritsade dos amantes das Indas Ocidentais Nem mesmo o Recife dos Mascates Nem o Recife que eu aprendi a amar depois O Recife das Revoluções Libertárias Mas o Recife sem história nem literatura Recife sem mais nada Recife da minha infância Rua da União Lá onde eu brincava de chicote queimado E partia as vidraças da casa De Dona Aninha Viegas Totonho Rodrigues era tão velho Que usava seu pincenê na ponta do nariz Ai, depois do jantar As famílias tomavam as calçadas com cadeiras Mexericos, namoros, risadas E as crianças de lá Os meninos gritavam Coelho sai! Não sai! E a distância As vozes macias das meninas Politonavam Rozeiro Dai-me uma rosa Craveiro Dai-me um botão Ai, Rua da União Como era bonito, né? Os nomes das ruas Na minha infância Rua do Sol Eu tenho medo Que ela hoje se chame Rua Doutor Fulano e tal Atrás da minha casa Ficava a Rua da Saudade E lá do lado de lá Ficava o cais da Rua da Aurora Capiberibe Capibaribe Rua da União Onde todas as tardes Passavam a preta das bananas Com seu chale vistoso De pano da costa E o vendedor de roletas de cana E o de amendoim Que se chamava Mindubim E não era torrado Era cozido Eita Eu me lembro de todos os pregões Ovos frescos e baratos Dez ovos por uma pataca Foi muito bom Recife Rua da União Casa do meu avô Nunca pensei que ela acabasse Parecia que lá era impregnado de eternidade Recife Recife brasileiro Como a casa de meu avô E Recife É um cara retado Tá um cara retado, viu? Roseira Dá-me uma rosa Craveiro Dá-me um botão Recife Dá-me um abraço Que eu te dou Que eu te dou Meu coração Rua da União Rua da União Rua da União Rua da União Legenda Adriana Zanotto